Hoje você aprenderá sobre o Future Perfect Continuous. Vamos lá! Future Perfect Continuous é usado para falar sobre ações que estarão em andamento por um período específico de tempo no futuro. Ele enfatiza a duração de uma ação contínua até um determinado ponto no futuro. Por exemplo, O formato do Future Perfect Continuous é Por exemplo, A forma curta é Para a forma negativa acrescente A forma negativa curta é Mais verbo com ing Por exemplo, Para a forma interrogativa inverta o sujeito e o Por exemplo, How long will you have been working here by next month? Affirmative form She will have been watching this movie She'll have been watching this movie Negative form She will not have been watching this movie She won't have been watching this movie Interrogative form Will she have been watching this movie? Se este vídeo foi útil para você, Por favor considere comprar um Valeu Demais Para ajudar nosso canal Obrigada por assistir 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 Obrigada por assistir